Quero aqui deixar a minha mensagem a toda a população de Juiz de Fora, região, do Estado, do Brasil e do mundo inteiro quanto a essa pandemia do Covid-19, trazendo uma mensagem da Bíblia, onde Moisés fala ao seu povo e o povo obedeceu as ordens de Moisés. Ficaram em suas casas e as pragas passaram e tudo ficou bem. Caso você tenha necessidade de deslocar de sua casa, não se esqueça de evitar o contato físico. Leve sempre com você ao congel, para que você possa higienizar suas mãos. Isolamento social. Não é ir para a casa da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, do titio, da titia, do amigo ou da amiga. Isolamento é ter contato apenas com as pessoas que moram na mesma casa. Te cuida. Quando toda essa pandemia passar, vou querer te encontrar novamente e te abraçar. Fique com Deus. Um grande abraço do vereador Wagner de Oliveira.